É uma grande satisfação e honra poder participar do 15º Painel Telebrasil, construindo convergências na trilha da internet. E eu vou solicitar a compreensão dos senhores, antes que nós comecemos os nossos trabalhos. Eu vou usar devidamente autorizado pela administração do Painel. Eu vou usar a prerrogativa de coordenador e, sem fugir do assunto convergências, fazer uma breve exposição da empresa que eu represento, para que, em seguida, nós possamos concatenar as apresentações após a apresentação de um vídeo que dura cinco minutos. E, em seguida, começaremos, então, a chamar os nossos palestrantes e dar sequência à programação. Rapidamente, como eu falei, vamos abordar alguns temas a respeito da Vespa e a sua recente atuação no mercado de telecomunicações. Rapidamente, a origem, a composição acionária, o contexto no qual estamos inseridos na prestação de serviços, a evolução recente da empresa, naturalmente, alguns compromissos, tecnologia e desafios. A origem da Vespa vem dos consórcios vencedores de leilões para a autorização da prestação de serviço telefônico fixo como o TADO, promovidas pela Anatel nas regiões 1 e 3 definidas no plano geral de outorgas. O consórcio Cambrai, como vocês sabem, deu origem à empresa Mirror, que, por sua vez, deu origem agora à empresa Vespa Sociedade Anônima. Da mesma forma, o consórcio Megatel do Brasil, nascido aproximadamente com a mesma composição acionária, deu origem à Vespa São Paulo. Portanto, pertence ao passado o nome Cambrai, o nome Mirror, assim como o nome Megatel. E hoje nós conhecemos duas empresas, a Vespa SA e a Vespa SP, que tem a outorga de autorização para a região 3, região de São Paulo, a Vespa SP. Recentemente, foi feita uma fusão de gestão das duas empresas e passamos, portanto, a ser conhecidos agora como Vespa SP, um nome genérico. Por favor, a próxima transparência. A composição acionária inicial era de 34,4% para a Bell Canada International e a Velocom, a primeira canadense e a segunda americana, com 16,2% da Qualcomm e 12,5% da SL Wireless, uma empresa argentina, e 2,5% do grupo Taquari Participações. Essa composição acionária evoluiu recentemente para a seguinte, a próxima transparência. Hoje, o capital da Taquari e a SL Wireless se integraram ao capital da Velocom e essa passou, portanto, a ter 49,4% e a Bell Canada International com os mesmos 34,4%, a Qualcomm, remanescendo com 16,2%. Esse perfil acionário está em aprovação junto à Anatel. A próxima transparência. Esse é o contexto no qual nós nos inserimos na prestação de serviço no Brasil. Mapa bem conhecido dos senhores, no qual nós temos a região 1 com 88,4 milhões de habitantes e um PIB de 314,5 bilhões de dólares. Nessa região, a concessionária é a telemaria e nós somos a espelho e temos ainda, prestando serviço na mesma região, mais 10 operadoras de serviço telefônico móvel. Na região 3, a região de São Paulo, são 34,5 milhões de habitantes, um PIB também muito grande, 284,5 bilhões de dólares, em que a concessionária é a telefônica e temos mais 3 operadoras móveis na mesma região. Portanto, potencialmente, a Vesper tem uma região com 75% da população do país e cerca de 80% do seu PIB. É, portanto, um desafio enorme participar neste mercado de competição numa região tão promissora, tão rica e com uma sociedade tão influente no cenário nacional. A próxima. Aqui, rapidamente, nós temos uma evolução do passado recentíssimo dessas duas empresas, um passado de realizações, como vocês podem ver daqui. No dia 10 de fevereiro de 99, foi dada a outorga de autorização para a Vesper na região 1. No dia 5 de maio de 99, ainda, a Megatel obteve a licença para a região 3. Já em agosto, ambas as empresas já começaram as suas implantações para que uma operação experimental no Rio acontecesse em 17 de novembro, em 29 de novembro, testes internos em São Paulo e o início do funcionamento do call center de Macaé em 10 de dezembro, para que a gente já, a 4 de janeiro, já pudesse começar a operação comercial. A operação comercial começou 4 de janeiro, para terminar em 24 de janeiro, isso porque, em face do problema do bug do milênio, a data para o início da operação comercial foi postergada para esse 24 de janeiro, deveria ser 31 de dezembro. Como foi fixada para 24 de janeiro e nós tínhamos condição de operar antes, foi pedido uma antecipação para 4 de janeiro, o que foi concordado pela Anatel. Mas o interessante é que para uma empresa, 11 meses depois, e para outra empresa, 8 meses depois, nós já tínhamos o sistema operando. É realmente uma velocidade recorde de implantação e vocês podem imaginar as dificuldades para um launch deste, um startup deste, para uma empresa desse porte. E tudo isso teve como resultado, agora de curto prazo, que nós já temos 150 mil terminais vendidos, cerca de 2.700 funcionários, investimento da ordem, ou mais do que 2 bilhões em 3 anos, 2 bilhões de reais em 3 anos, e este constitui, portanto, a evolução e conquista da Vésper nesse tempo muito curto, desde sua operação, são 4 meses apenas. A próxima, por favor. São vários os compromissos desta empresa, e eles, aqui nós temos 3 que são característicos, que primeiro são o compromisso que temos com a Anatel, todos eles englobados, caracterizados no termo de autorização, que tem como anexo um compromisso de abrangência, e esse compromisso de abrangência reza que deveríamos, em 99, implantarmos, estarmos presentes em 29 cidades na região 1, e em 13 cidades na região 3. Completamos as 29 cidades na região 1, e colocamos 15 cidades na região 3. E os compromissos para 2 mil, são 58 cidades na região 1, 20 na região 2, na região 3, e para 2001 devemos completar ambas as empresas, com cerca de 165 localidades atendidas. Outro tipo de compromisso que temos, são com as metas de qualidade, também atreladas ao termo de autorização, todas essas que estão listadas aqui. O terceiro tipo de compromisso, é um compromisso mais social, e compromisso com governos estaduais, porque a nossa sede é no Rio de Janeiro, o call center, um dos call centers em Macaé, e o outro call center em Campinas, estão vinculadas naturalmente a compromissos de criação de empregos, porque são implantações que foram feitas mediante incentivos fiscais, inclusive. A próxima, por favor. Quanto à tecnologia, eu aproveito a oportunidade de esclarecer, a Vesper não é uma empresa destinada a usar só WLL, absolutamente. Temos WLL, ou iremos implantar em TDMA e CDMA, TDMA em 3.0 GHz, e CDMA em 1.9 GHz, mas estamos usando outros, vamos usar qualquer outro tipo de tecnologia viável, e estamos usando em particular fibra ótica, capacidade de transmissão de voz e dados, e em casos em que é necessário substituir o WLL para aplicações mais de dados em alta velocidade. A próxima. As vantagens da tecnologia WLL, me permitam aqui fazer rapidamente uma referência a ela. A próxima. A tecnologia WLL é de custo reduzido de expansão, tem velocidade de instalação muito melhor do que a rede cabeada, o que permite resposta rápida à atual demanda reprimida. Em particular, essa velocidade de implantação se repercute até num plano que nós estamos lançando agora, experimental em Campinas, e que logo, logo estará em funcionamento, que é o Vesper Express, em que mediante um kit e algumas instruções muito simples, o próprio usuário faz a sua instalação, a instalação do seu telefone. E, finalmente, a outra, a flexibilidade de remanejamento, permitindo rápida adaptação a novas demandas, é outra característica desta tecnologia. A outra, por favor. Aqui uma visão bem geral de qual é a nossa rede, como é a nossa rede de telecomunicações. Essa figura mostra a estação de comutação e a ligação ou com herbes ou com concentradores, através de meio físico, fibra ótica ou via rádio, e a atuação do WLL como se fosse um celular fixo. O quadro mostra também as interconexões que temos com estações de comutação de operadoras de celular e de operadoras fixas e outras operadoras. Podemos passar, por favor. Aqui, rapidamente, três ou quatro slides, apenas mostrando os conceitos da organização. Esses conceitos são já praticados amplamente, já permeiam toda a organização e são, efetivamente, os dogmas sobre os quais nós pautamos, cada profissional nosso pauta a sua conduta, principalmente com relação ao cliente. são coisas que devem ser encaradas com muita seriedade, não se trata absolutamente de mero discurso, isso é algo que nós praticamos, efetivamente, porque é a razão de ser da véspera e é a sua receita de sucesso, realmente. Queremos, seremos a melhor empresa do Brasil no fornecimento de serviços de comunicação integrados, e aqui vai a grande referência ao assunto de hoje, que o objetivo principal da convergência, certamente, é a comunicação integrada e nós buscamos e temos isso em nossa visão. Alcançaremos isso através da nossa rede, nos sistemas, operações e, particularmente, com as pessoas. Ainda na visão, tanto acionistas quanto empregados, sentirão, efetivamente, orgulho de fazer parte do sucesso dessa realização. A nossa missão, ela faz explicitamente referência aos nossos clientes. Os nossos clientes são a razão de nossa existência. Continuamente, procuramos entender suas necessidades e estender as suas expectativas. Há um conceito difundido na empresa de momentos da verdade em que a próxima transparência, por favor, explica o que seja. Para a Vesper, esse contato com o cliente é um contato mágico no qual nós procuramos, efetivamente, praticar e apresentar para ele a excelência de serviços, sempre buscando superar as expectativas do cliente. A próxima, por favor. Finalmente, os nossos valores passam por conceitos muito importantes e muito praticados dentro da empresa. A excelência, a inovação, o respeito e a responsabilidade social. Em linhas gerais, gente, era apenas isso, muito resumidamente o que eu queria passar para vocês. Mas, principalmente, a mensagem de que, dentro do conceito do modelo de privatização, estabelecidos, adotados pelo governo brasileiro, nós temos consciência da responsabilidade que temos e estamos fazendo a nossa parte. Por favor, agora um vídeo com cinco minutos apenas para que vocês conheçam agora a marca da Vesper. Muito obrigado pela atenção. Pronto, vô. Será que dá para fazer a nossa fogueira? Nossa, você pode ser um lenhador. Aí tem tanta madeira que dá para iluminar vários acampamentos. Olha, se bem que parece que nós vamos ter uma noite bem estrelada, hein? Ih, vô, olha lá. Já tem uma estrela lá no céu. É a estrela Vesper. É a estrela da manhã. Mas está quase de noite. É, mas ela é a primeira que aparece no céu e a última que vai embora de manhã. Sabe, algum dos povos mais antigos diziam que quando o sol partia em sua longa caminhada através da noite escura, ele deixava a parte dele mesmo para trás, como garantia que voltaria no dia seguinte. Para lembrar o caminho, vô? Bem, dizem que é para lembrar os homens que sempre haverá um novo dia e que depois da noite a estrela Vesper vai guiar o sol de volta para nós. Nossa, e ela nunca dorme? Não, não. Quando o sol encontra a Vesper, ela vai para outros lugares onde o sol ainda não chegou. Por isso, a Vesper é a nossa estrela de confiança. Olha, vô, a Vesper brilha mais que as outras. É, sempre foi assim. Dizem que ela é guia das outras estrelinhas e que realiza os pedidos de quem acredita nela. E você acredita nela? Claro. E pode ter certeza, se você acreditar, a Vesper sempre vai estar com você. Tão certo como o dia que vai nascer. É o meu pedido. Você quer fazer um pedido à Vesper? Então você tem que saber direitinho a fórmula certa. Primeira estrela que eu vejo satisfaça o meu desejo. Primeira estrela que eu vejo satisfaça... Não, não, não. Olhando a Vesper. Primeira estrela que eu vejo satisfaça o meu desejo. Realizar os pedidos de cada cliente. Essa é a missão da Vesper. Ir além de uma prestadora de serviços. atender, solucionar e se comprometer com a satisfação total de quem acredita em nós. Essa é a estrela que vai nos guiar. Cada contato que temos com o cliente é um momento único. Um momento em que o cliente confia em nós. Que precisa da nossa atenção. É o momento em que realizamos nossa maior vocação. Fazer com que cada cliente se sinta único, especial, importante. Claro que queremos crescer. Mas sem abrir mão desta qualidade nem por um minuto. Claro que queremos ter muitos clientes. Mas respeitando e atendendo cada um deles com esta filosofia. A filosofia de ser eficiente para conquistar não meros contatos comerciais. Mas sim relacionamentos verdadeiros e duradouros. relacionamentos baseados em confiança e admiração. A Vesper é uma empresa diferente. Com serviços de alta qualidade e total respeito ao cliente. Você já está fazendo parte desta história. Você é Vesper. Eu sei que por onde quer que eu vá Seja em qualquer lugar Minha estrela vai brilhando Nunca vai se apagar Em você confio tanto Em você eu posso crer Vem me leva nos teus braços A estrela é você E aí, fez um pedido? Fiz, vô Você acha que a mamãe está vindo a Vesper? O que? Você pensou nela? Mandei um recado para ela Você acha que a Vesper leva? Claro A Vesper escuta cada um que quer falar com ela E faz tudo para atender cada pedido Por isso a gente pode confiar nela Alô Oi, filha Tá, tá tudo bem Uma noite maravilhosa Olha Amanhã vamos voltar para casa Viu? Tá sim, filha Tá, tudo bem Outro para vocês Oi, mãe Medo? Que nada A Vesper está aqui com a gente Você recebeu a recado? Vesper Vesper Há duas versões para essa última chamada Uma que ela tenha sido feita Uma que ela tenha sido feita para um telefone celular E aí vai o reconhecimento das empresas concessionárias de serviço celular E a outra que seja o telefone B Também um telefone Vespero Também um telefone Vespero A autonomia da bateria é de 8 horas Isso seria perfeitamente possível Mas uma coisa eu garanto a vocês A mãe do garoto falou no telefone Vespero Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau